Considere verdadeiras as afirmações. A partir dessas afirmações, é correto concluir que... Vamos lá. Tudo verdade. E nessa questão ele já foi legal com a gente. Por quê? Ele já está falando que tudo é verdadeiro. Está tudo lindo ali, não está cortando nada. Vamos lá. Tudo verdadeiro. Aí começa a brincadeira. De uma proposição eu falo que é o efeito dominó. De uma proposição a gente vai encontrando as outras. Pega a visão. Deise não é amável. Na terceira afirmação, já está falando que Deise é amável. Opa! É o contrário. Se é o contrário, essa afirmação é falsa. Só que aqui, pessoal, temos o sem então. Aí, qual é a jogada do sem então? Para dar verdade no sem então, não pode aparecer a vera ficha. Ou seja, não pode ter a combinação V com F. Porque sabemos que V com F, na condicional, dá F. Então, não pode aparecer a vera ficha. Então, se a segunda é falsa, para não aparecer a vera ficha, a primeira também tem que ser falsa. Aí vai no efeito dominó. É o método MPP. Arnaldo não é grosseiro. Isso é falso. É a mesma proposição que aparece aqui na 2. Só que, de novo, temos uma condicional. Na condicional, aí você já memoriza. De tanto você fazer, já vai entrando na cabeça. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. É o macetezinho. Falso só vai para trás. Se a segunda é falsa, a primeira tem que ser falsa. Kátia é educada. Essa proposição é falsa. Beleza. Só que eu vou voltar aqui na 3. Na 3, ele está dizendo o seguinte. Que Arnaldo não é grosseiro. A proposição que aparece aqui é essa. Arnaldo não é grosseiro. Só que essa proposição é falsa. Então, Arnaldo é grosseiro, que é o contrário, vai ser verdadeiro. Pegaram a ideia? Então, se Arnaldo não é grosseiro, é falso. Arnaldo é grosseiro, é verdadeiro. E no C, então, não pode aparecer a ver a ficha. Se a primeira é verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Verdadeiro só vai para frente. É um macetezinho. Então, se a primeira é verdadeira, a segunda também tem que ser verdadeira. Legal. Fiz a análise das afirmações. Agora, vamos à conclusão. Sabemos que a conclusão tem que ser verdadeira. Beatriz não é gentil. Bom, Beatriz é gentil, sabemos que é verdade. Tudo é tirado do texto. Então, Beatriz não é gentil, é falso. Kátia é educada, é falso. Está aqui, olha. Aí, pessoal, falso com falso no ou, sabemos que dá falso. Por quê? Tabela verdade. Tudo F dá F. O que diz a tabela verdade do ou? A tabuada lógica do ou? Tudo F dá F. Então, falso com falso dá falso. Então, a letra A está fora. Letra B. Arnaldo é grosseiro. Arnaldo é grosseiro, é verdadeiro. E, Kátia é educada, falso. Verdadeiro com falso no E vai dar falso. Por quê? Só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Então, a letra B está fora. Letra C. Beatriz não é gentil. Isso é falso. Já sabemos que é falso. Ou, Kátia não é educada. Bom, Kátia é educada, é falso. Kátia não é educada, é verdadeiro. Falso com verdadeiro no ou vai dar verdadeiro. Por quê? Só dá falso se tudo for falso. Então, já sabemos que o nosso gabarito é a letra C, de churrascão da aprovação.